Magninho pra William Lepo, liga de fundo, carro pra área, Romulo, gol! Mas do lado direito, pra você que acompanha o jogo pelo Premier, do lado em que está o América, do lado em que o Atlético está defendendo, onde o Atlético faz a última corrente para o jogo, o gravado em melhores condições, depois a gente fala mais sobre as condições do campo da Independência. As fórmulas vão lembrar do dia em que conhecemos o finalista do Campeonato Mineiro. Será o América que precisa da vitória por dois gols de diferença. Fez uma campanha melhor com o Atlético na primeira fase, mas o Galo venceu o primeiro jogo da semifinal na sua casa na Arena MRV. Venceu por 2 a 0, por isso vai pro jogo podendo perder por até um gol de diferença. Sim, teoricamente. Quase tudo pronto. André Luiz Policarpo Vento, conferindo os últimos detalhes. Vai começar a segunda semifinal do Campeonato Mineiro. O segundo encontro entre a América e o Atlético. Quase tudo pronto. O acerto nos cronômetros. E começa a América e o Atlético semifinal do Campeonato Mineiro. E é impressionante. Fez um giro pra cima do Chico. Uma das competições mais relevantes do futebol brasileiro. Levantou a cabeça. Vai conhecer o seu finalista. Passe. E falou mais Ferreirinha. O Ferreirinha dobrou e bateu no cantinho. Empata o jogo São Paulo. Ferreirinha. 23 minutos. Um pro São Paulo, um também pro Novo Horizontino. No ponto futuro. O passe brilhante. Tudo igual. Foi também um golaço do São Paulo. Um pro São Paulo, um também pro Novo Horizontino. Tira o Sousa. Cara, o que esse Lucas joga é um absurdo. Cara, ele girou em cima do Chico. Chico é forte fisicamente. Parece que ele deixa a perna. E aí quando o cara vai, ele coloca o corpo todo. Gira em cima. O Lucas é um absurdo. E o Ferreirinha fechando o que o treinador sempre pede. Pra ele estar dentro da área. Cara, por isso que o jogador desse faz falta. Quando ele fica machucado. E o Lucas perdeu muito, né? Arrancada dele. Você tá falando. Você até falou. Se errou na qualidade técnica. Olha aí, ó. Caleri e Lugano, né? Dois ídolos do São Paulo. Hablando nesse momento. Eles estão enchendo os jogadores bastante irritados. No momento que apita o árbitro. É fim de jogo. Vamos para os pênaltis aqui no Morumbis. Na bola, Lucas Moura! Gol! Um do São Paulo! E aquela sensação de alegria e alívio. Partiu para a bola. Lucas pegou! Rafael! Herói na Supercopa. Começa a também se transformar em herói no Campeonato Paulista. Rafael! Vai lá no canto pra pegar! Ele contra Jordi. Partiu para a bola. Luciano! É gol do São Paulo! Bate firme no alto. Não dá pra pegar! Ele busca o meio do gol. Ele vem lá de longe. Danilo Barcelos! É gol! Do novo Horizontino! Acredita! Foi o recado dele para o Jordi. Bateu bem, hein? Abre a passada. Partiu. Pablo Maia! É gol do São Paulo! Ângulo. Caveta! Nem dois Jordis para pegar essa bola! Cobrança espetacular! Abre a passada. Paradinha. Fabrício! Daniel! É gol! Do novo Horizontino! Gelado, hein? Nossa Senhora! Agora sim, autorizada a cobrança. Partiu. Michel Araújo! Para fora! Ele bate por cima do gol, manda pra fora! Vem com o pé canto. Chico! É gol! Empato. Novo Horizontino! Igor Vinícius com paradinha. Igor Vinícius! É gol! Do São Paulo! Com drama, hein? Marlon na bola. Partiu com paradinha. Marlon! É gol! Do novo Horizontino! E vamos para as alternadas. Pique no lugar. Partiu Diego Costa! Perdeu! Isolou! Isolou! Partiu! Vem Renato! Gol!